Você sabia que hoje é o dia mundial do valeu? Então deixa o seu valeu aí, seu trouxa do caralho. Deixa o like e compartilha o vídeo pra todo mundo aí. Tá mascarado e bêbado? Duvido. Pode desembarcar aí. Começando mais um vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Cara de enrascada, hein. Olha a montanha, olha a montanha, olha a montanha e tudo aí. Pode ficar tranquilo que eu sou o Major. Porra, isso tá metendo louco. Essa desgraça que o carro derrapou ali na curva, essa desgraça a venda, demônio. Porra, só passa aí sua identidade que saca essa máscara e tá osso também. Pode pegar aí, pô. Pode pegar aí. Deixa eu ver aqui, se eu fizer uma checada aí. Major da Rota. Só Major da Rota? A máscara só por segurança quando tiver a paisagem. Já vou liberar o carro, pode mexer aí. Vai verificar ali rapidinho, só checar aqui. Major da Rota, puta que pariu, velho. Correto, Major? Chequei aqui certinho, tá ali? Tá. Deixa eu te passar aqui seu documento de volta, toma aí. Tá, muito obrigado. O que aconteceu aí? Tava indo patrulhar, tava entrando ali no EB, essa desgraça derrapou ali, entrei muito rápido. Pô, é difícil, pô. Tem que ter umas aulinhas aí, Major, de pilotagem, tá difícil, hein? Não, pô, graça ver, derrapa qualquer curva. O que é esse modelo de carro? Qual que é esse aí? É uma Lamborghini Urus. Ah, sim, é difícil. No Paraguai, né? Qual é, Major? Você tá com umas tatuagens aí que não é adequado não, hein, Major? Eu vou te meter, ele é bala aí que isso, ô trouxa do caralho. Que porra de tatuagem de palhaça é essa? Pode crer, Major, muito obrigado aí. Qualquer coisa, só dá um toque pra nós, hein? Vai lá, pra liberar. Ah, você vai, você tem que chamar uma mecânica aí, né? Tô esperando o mecânico aí. Ah, já tá vindo já, né? Já. Correto. A gente vai a contra mão aqui. Teve uma venda de droga pra cá. Deixa eu ver se ele acha o mecânico possível. Todo dia, Major. Deca essa aí, senhor. Bom trabalho. Tomara que você caia na barreira aí, seu trouxa e morra. Pra casa do caralho, perdi meu tempo. Porra, Major, ali é sinistro, hein? Tem tatuagem até no orifício, acho que tem. Vai aí, né? Nossa tatuagem, ele acha que nem pode usar, mas vai aí. Deixa lá, Major, né? Vou me meter nesse não. E sobre aqui? Então, foi pra ali, né? Ele foi pra São Paulo, confia. Pode ir, pode ir em São Paulo. Pode ir em São Paulo. O cara vendeu a droga pra lá em São Paulo. Porra, achando que era o cara ali já, porra. Tá deitado, né? O cara tá igual um bandido também, porra. Vamos lá, galera. Vamos lá. Já começando o vídeo com esse trouxa, esse Major. Todo tatuado, parece um gangster ainda. Ele tá na nossa frente aqui, foi... Abre a gente foi armado, viu? Ah, cuidado, tá? Então tá armado. Tem um, cara. Só tem um aqui, tá com a camisa do... River Plate. Desce da moto. Mão na cabeça, vai. Bora, bota a mão na cabeça. Desce da bordada. Pra trás da moto, pra trás da moto. Vai pra trás da moto. Vai lá, tá sozinho, né? Tô sozinho, doutor. Corre. Tá uma coisinha de errado? Tenho não, tava indo vender meus minérios. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu te libero. Você veio da onde, cidadão? Com esse olho roxo aí? Eu? Eu tinha... Deixa eu dar uma olhada ali com um cara lá na rodovia lá. Aí por isso que eu até fui lá no hospital. Que cara? Que você bateu em alguma moto? Não, não, não era a moto não. Era um GTR. Correto, correto. Vai lá, cidadão. Tá liberado, pode ir lá. Muito obrigado, Henrique. Não é esse aqui não. Passa a esquerda aqui, esquerda, esquerda, esquerda. Vamos passar aí em frente ali. Passa devagar. O palhaço não vai meter bala não, que ele é doido não. Vai, irmão. Vamos ver se o cara tá por aqui por dentro. Era uma bros, branca, né? O cara tá com roupa preta. É, dois com roupa preta. Dois com roupa preta, tá. Fica certinho, passa devagar. Acho que fica muito... Tem não. Tem um cara ali. Tem um cara ali. É, mas não tem moto ali não. É, exatamente. Essa favela vende droga, não é? Vende, né? Não. Tá de sacanagem esse cara, né, velho? Vou jogar ele daqui da montanha, esse arrombado. Só pode, velho. Ô, Raidu. Oi. Eu acho que esse carro da frente seria um bom carro pro Silva, não? Pra ele não parar de bater. Meu Deus, vai morrer. Puxa, eu sei que ele ia bater, velho. Meu Deus do céu. Já pensou o Silva fazendo patrulha de Kombi, velho? Acho que ele não bate mais, não. É bom pra educar ele lá. É. Brincadeira, o bicho é braço, hein? Imaginei você, tô conversando com a nuvem, é loucura. Canto pra caralho, não canto não, pagode? Porra, cara. Mas ela me falou assim. Mas ela me falou assim, pra não acreditar demais, nesse sonho, é preciso. Que isso aí sim, pô. Eu quero dizer que o grave tá bom, pô. Isso aí, só tem que aperfeiçoar a sua letra, né, pô. Que a voz tá boa, o timbre. Caralho, cadê esse cara? Sumiu. Já era, esse cara aí já tá com um moto que voa, já a gente tá procurando ele. Enquanto isso, puxa um pagode aí, vai lá, puxa aí, puxa aí. Viu? Ah, sei lá, qualquer um, vai, puxa aí. Qualquer um nome aqui lá, eu... Eu não sei quanto o pagode não. Não sei... Ué, a gente ainda... Ah, caralho, quase que eu falei, a gente tava em quatro. Cadê o outro aqui de trás? Tá aqui, tá aqui. Da paz da ONU aí, mano. Cadê? Canta aí. Eu sei o pagode não. Tá, aqui não sabe o quê. Sério, de qual guarnição são? Sério. Tá, por meio. Permédio, 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 todo mundo sabe, pô. Tem como não. É um janeiro. Ah, então. Cadê uma revelação aí? Deixa acontecer na natura. Aí, ó. Aí, cara. Aí, isso não é pagode, é samba, você sabe, né? É. Nossos cantos vão eternizar. Você já disse, que ninguém quer. Porra, aí a gente patroia, ficar cantando, é melhor, não? Talvez chama bandido cantar, não, ué. Fazer um The Voice. Canta aí, Descila. 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 Ah, eu canto, mano. Mas aí, tem que alguém ficar olhando pros lados aí, pra pegar esses trouxas. Tô olhando. Fala um cantor aí, pô. É... Tiaguinho. Tiaguinho? É... Estrela, ilumina meu céu. Me tira esse... Eu não sei como é que é. Abraço meu viver. Estrela, nossa felicidade. É reina de verdade. Não quero ver sofrer. É isso aí, pô. Meu mundo vai ficar no... Quando meu bem... Vou parar de cantar, que vocês são palhaços. Vai gravar e mostrar o comando, eu tô fudido. Deixa quieto. Senhor, toma atrás, toma atrás. Se o Raidu deixar, a gente vai chegar. Se o Raidu deixar, a gente chega. Ruína. Direita, Raidu. Ruína, ruína. Não atualizou mais, entrou no bequinho ali, ó. Vai lá na frente, troca, vai, 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 vai. Passa lá por trás, porra. Por aí não, vai, 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 vai. Morto. Pro morto. Tem mais alguém, mais alguém? Tem mais morto. Vai, 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 vai. Olha lá na frente. Olha lá, olha lá. É os caras da favela, falei pra você. Vai, vai, vai. Atira logo no pneu, porra, né? Foi troca de tiro, cara. Vai, porra. Desce, louco. Vai, vai. Monta uma cabeça, louca. Vamos lá, vou dar lá. Vai, já deu troca de tiro, os caras querem paz, porra. Para aí. Para, vou parar. Não quer olhar o beco ali da frente? Não, já era só as duas motos mesmo. Era só as duas motos? Fugiu, fugiu. Não, já foi pego lá na frente já. Tá lá na frente. Foi? Já, já. Tá armado. Tá da bis lá. Esse aqui, esse aqui é o maior da vida de nós. Senhores, vê se ele tá armado aí, senhores. Cercado, rampa a água. O rapaz aí da bisinha aí? Tava armado também. Tava armado. Duas drogas aí. A moto vermelha não tava aqui não, né? Era só aquela bisinha mesmo, né? Passou a moto vermelha pra lá agora. Não, não, não. Eles tão iguais aí. Estão de preto, mesmo capacete. Não, não, não. Pegamos o cara errado. Passou pra nós. Vem, 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 vem. Vem. Vem, 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 vem. Não é o mesmo jeito não, porra. Porque ele lá tava de verde. Eu passei até a mesma moto aí. Vamos, vamos, vamos. Passou. Direita, direita, direita. Vai, vai, vai. Acabei de ver ele passando. Vai reto, vai reto, vai reto. Mano, ele veio pra cá. Agora pra onde a gente tem que descobrir? Ele tá com a moto vermelha, aquela GS vermelha. Volta aqui. O outro ficou pra caralho. Puta merda, velho. Calma aí, manda ele esperar um pouquinho. Aguarda um pouquinho. Vamos tentar achar. Pô, o cara tá todo de preto na GS vermelha. Tá, não, não era ela não. Era uma GS vermelha. Ai, dos, hidrante aí é pra sociedade. Ai, dos, os hidrante aí é pra sociedade. Deixa os caralho com hidrante. Porra, quase que deu um tiro no cara errado ainda, velho. Porra, é todo de preto o cara tava. Porra, vai reto aí, vai reto aí. Não tem o que fazer. Senhores, o segundo suspeito, eu acho que tava numa GS vermelha, tá? Tava todo de preto. Não. Deve ter dado pra matar o cara ali. Bora, bora. Arma do Chimit for, ó. Aham, mas tá logo. Ele era alto. Opa, risco. Lá na frente, lá na frente. Vai reto, segue tudo, né? Esse é o mesmo sonho. Cancelou, mas sabe onde foi? Putz, foi nessa direção aí. Caraca, só se foi na praia, mas não era esse mesmo cara não. Acho que não. Ó, tem uma lojinha aqui. Ó, os caras aí, ó. Ei, 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 ei. Ah, meu Deus, é louco, cara. Parou, parou, parou. Parou, parou. É, preocupou. Inscreva uma perseguição a uma Audi. Audi branca. Direção à praça, direção à praça. Vai passar, vai passar agora pela praça, hein? Por trás, por trás, volta. Vira à direita vocês aí do comando, vira à direita. Ele tá passando agora na construção, construção. Construção. Virou. Aí, 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 ó. Vai bater de frente. Aqui não tem nome, né? Caraca. Ó, Audi branca que tá voltando pra praça aqui, ó. Tá entrando nos bequinhos aqui. Bequinhos atrás do banco. Vai sair na frente da praça aí agora. Boa. Parou. Ó, furou o pneu. Bateu na viatura, furou o pneu. Vai, furou o pneu. Parou, parou. Parou. Perdeu, porra. Quer tomar? Tá aqui, a gente tava tentando abordar ele aqui. Na frente da praça. Parou, senhor. Sai da logo do carro. Sai do carro, com a mão na cabeça. Ai. Sai do carro, porra. Sai do carro. Fica aí. Fica aí. Sai do carro, porra. Tá surdo. Algema essa porra. Eu não, eu não, porra. Eu só não preciso algemar, não. É ele. Tá, tá. Porra, quer me prender, caralho. Entendeu, não? Você bateu na viatura ali atrás, você não entendeu o tiro, não, né? Vai, vai, vai. Não, bateu, não. Vão, vem. Bora, vem. Calçada, você tá surdo? Vamos ver. Vai lá, vem, vem, vem. Só fazer graça. É o mesmo cara da registradora de nota. 82, giro sujo. É, eles iam roubar, né? Palhaço. Esse aqui não é o mesmo cara da moto ainda não, tá? Nossa, 82. Você tem que achar o cara. 82. 82. É, esse aqui tava roubando, esse aqui tava te dirigindo. Entendi, entendi. Os caras na frente, na fuga, os caras tiram mesmo. 82. O que é que você falou? O que é que você falou? É o que você ouviu aí, irmão. Repete, repete. Repete, repete. Não quero te acertar, não. A próxima eu te acerto, vai. O que é que você falou? É, ele cancelou. Foi esse aí, mó mesmo. Viu direto pra viatura. Bate na viatura e ele tá achando que tá podendo alguma coisa aí. Não, bateu não. Tá, quem tá com menos homens aí? A nossa tá cheia, senhor. Tá, hein. O guerreiro lá de central, eu tive que deixar ele lá junto com um dos meus, tá? Eu não deixei só ele não. Nossa, tem que ir lá. Vamos lá buscar ele lá. É um belo carro. Caralho, acho que nem esse carro serve pro Silva, hein. Tudo bem, cidadão? Tudo bem, Gui? Pô, mais ou menos, doutor. O que que aconteceu aí, pô? Pô, eu bati na árvore e capotou ali. Pô, mas o lugar não é bom pra você bater em árvore, não. Ah, não fez a curva, Kombi. Entendi. Tá bom, mecânico, hein, já chamei, não aceita, não. Quanto de velocidade pega esse carro, é isso? 160. 160, é um bom pombração que a gente conhece aqui, mas tá tranquilo, valeu, hein. Valeu, bom trabalho. É, acho que serve sim pro Silva, pô. 160, eu acho que ele tem uma mãe ainda pra pilotar uma Kombi. Cara, como é que a gente vai achar essa moto? Não vai dar mais, velho. Não vai. Será que esse cara é tão burro que ele vai continuar com a moto e com a roupa? Tem chance. Vamos ver, vamos ver. Ladrão é burro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Talvez... Vamos ver, cara. Se a gente achar esse cara, a gente volta, senão eu vou voltar com outra coisa, velho. Senão eu já ouço, velho. O cara sumiu, tio. Um dia nós chega, se o Raidu deixar... O indivíduo parou. Tchau com a mão na cabeça. Tá sozinho, tá sozinho, tá sozinho. Tá sozinho, tá sozinho, tá sozinho. O que ele tá vendo? Tô sozinho. Dá uma coisa errada aí? Negócio. Tá ninho, tá ninho. Porsche aí, tá no nome dele? Caraca, tudo isso, coração. Só pra vir até de mim. Vem cá, cedo. Nécio, é famoso, pô. Sabia não? É o nome de Lucas Cruz. Esse nome dele também é esse aí. É porque eu sou jogador de... É, Lucas Cruz. É ele mesmo. Lucas Cruz. Esse, a ficha dele é longa, viu? É, é longa esse aqui? É conhecido? É longa, é conhecido. Vamos com o conhecido aqui. Lucas Cruz aqui. Ué, desculpa. Ué, desculpa. Tá de sacanagem, não, 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 não. Você fez dedo? Não, desculpa. Não, não foi desculpa não. Você fez dedo. Fiz dois dedos. Vamos lá, você já queria fazer esse dedo. Não mete o louco não. Fala pra nós. Eu odeio mentira. Eu odeio mentira. Fala de novo. Lucas Cruz. Hã? Fala. Você queria fazer ou não o dedo? Não, foi desculpa não, eu fui sem querer. Como é que alguém, ô, alguém consegue fazer o dedo sem querer aí? Eu não gosto da Silva. Acho que não, acho que quando a pessoa faz o dedo ele tá querendo. Pergunta de novo, você queria fazer esse dedo ou não? Negativa. Então você vai tomar. Deixa. Vai, entra nesse carro aí, vai, mete o pé, vai. Será que ele apontou arma pra cá? Então, eu tô querendo olhar, eu só tô vendo aí. É, você ficou olhando pra montanha em vez de olhar pra lá, porra? Deixa eu ver do seu lado aí, deixa eu ver do seu lado aí. Tem algum talão em aberto aí? Vamos ver, vamos ver. Porra de talão, caralho. Tem meu talão de luz, paga pra mim, porra. Não tô vendo nem nada, tio. Esse cara tá metendo louco. Essa favela só faz treta também, mano. Que aí você tem, ô, Raido? Meu Deus. Que isso, porra? Quebra a mola, caralho? Meu Deus, mano. Nossa Senhora. A placa foi embora. Pô, aquele carro ali parece que tá um troço vermelho no chão. Tem, embaixo dele? Ah, será que aquilo ali é pra sair faísca, igual na Fórmula 1? É. Parece, olha lá, aquele negócio de sair faísca. Aqui é seu motor. Ai, exatamente. A gente vai pegar o helicóptero pra dar uma sobrevoada, pra ver se tem gente armada ali. É, mais cedo. As viaturas passaram ali e desmeteram bala, por isso que a gente tá verificando. Nem à toa, não. É, o que que é? Relaxa os dedos, levanta a mão e traz disso. Eita. Agora abaixa, vai. Abaixa, levanta. Eita. Abaixa, levanta. Vai, vai falando, o que que você pergunta? Alguém tá solicitando QRR lá, hein, ó. Olha a pergunta aí dessa. O que que ele fez pra mim, né, na barca? Vai, fala aí. Fala aí. Você canta em cima do pau ou desce do pau pra cantar? Olha isso aí. Olha a pergunta que ele fez pra mim. Por que que eu tenho que ir num pau pra cantar? É, o galo. O galo não canta em cima do pau. Ah, eu não entendi nada dessa pergunta agora. Então, ele fez essa pergunta pra mim, aí eu não entendi, entendeu? Ele perguntou se eu subo num pau ou desço do pau pra cantar. Não, então. Você canta em cima do pau ou desce do pau pra cantar? Ué. É isso. E eu sou cantor, pô. Sou policial, pô. Pelo exército. Mas, igual, não tem o galo. Não é que tem o galo? Ele canta em cima do pau e aí eu queria perguntar pro senhor. Ele é o cara. Ele só tá sem o pau. Ah. Presta o pau pra ele. Mas, 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 da onde você tirou isso? Você estava vendo algum galo na rua? Que que é? Não faz sentido, Daci. É isso que eu estou te falando. Eu falei, anota o Q&A desse guerreiro aí, porque... Ah, era ele, né? Não faz sentido, né? O famoso aí. Aí, sabe quem que é ele, Daci? Você não está reconhecendo, é o Juliette aí. Ah, é o Juliette. Boa, boa, Juliette. Vamos embora aí logo, gado, porra. Não tem velocidade. Ó, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó. Brasil. Hospital, hospital. Tome o Q&A aí. Os médicos pediram uma atençãozinha melhor aqui no hospital, porque estão muito vendidos a força no rádio. Sim, sim, sim. Vai lá, vai lá, entra aí, entra aí. Vai lá, Edu. Vai lá, Edu. Pode chegar. Vai lá, Guerreiro. Pode, pode, pode pegar aí, Guerreiro. Vai, vai. Vai, Edu, eu tive um pesadelo, que tomara que não tenha acontecido de verdade. Você teve um pesadelo, Guerreiro? Tive um pesadelo esses dias, senhor. Sim, senhor. Como é que foi esse pesadelo? Ah, cara, a gente tava metendo um bala em todo mundo. E aí eu acordei. É, sonho, sim, senhor. Pesadelo, né? Por que a gente não faz isso, né, Guerreiro? Não, senhor, não, senhor. A gente sempre leva o pessoal, sempre pro certinho, pro cativeiro. É, eu acho que é uma motocicleta, é a Avenida Animédia, tá sério? Ó, Animédia, ó. Ó, sentido mecânica. Já, fica o rifle na mão. Tá nervoso, né, Guerreiro? Segura firme aí, segura firme. Saudação ao prefeito, saudação ao prefeito aí, ó. Não tapou o buraco. Pelo menos pegamos bandido, tá bom. Onde que ele caiu? Manda o local aí do que o cidadão caiu. Ah, senhor, não é um carro daquele ali, não, que atropelou o senhor, não, na esquerda? Passando lá de preto? Não, é um... Era um bongate. Então, aquele lá. É preto. O ruim que ele não pega com esse aqui, né? E com nada, aquele carro não pega. Pega se a gente acertar o pneu dele daqui, Guerreiro. Ah, isso. Aí pega, não pega? E eu tô com a mira boa, hein. Daqui de cima não erra, não. Daqui de cima? Ó ele lá. Não é moto, é moto. Senhor, eu vou mudar o pecado. Senhor, eu vou mudar o pecado. Meu Deus, meu Deus. Só para a creche, não entendi nada. E a porta vermelha que estava na favela está aqui, meu Chico. Mas o que ele falou? Não entendi nada, foi muita gente. A porta que estava na favela está lá na mecânica. Tá, mas e aí? A gente não tem nada contra a porta, só estava parado. E esse carro aí, metendo louco aí, vermelho aí? Esse carro aqui não tem sentido não, viu? Ele tá... Tá metendo louco aí. Ele tá nessa aí dos senhores aqui. Estamos perseguindo um carro vermelho aqui. Possível BMW. Quatro postos. Nossa, ela não afogou mesmo, hein. Parou. Próximas antenas aqui do viaduto principal. Entrou no... Entrou no galpão. Entrou no galpão. Atenção total. Galpão, galpão, hein. Cuidado, senhores. Cuidado, hein. Olha ele aí, olha ele aí. Olha ele aí. Saiu, saiu. Olha o meu visual. Olha o carro que era. Dá a frente, dá a frente. É uma BMW vermelha. Ela tá sendo abordada. De barco, de barco. Senhores, pode ter deixado alguém lá dentro, tá? Pode deixar alguém lá dentro. Senhores, pode ter alguém dentro do galpão. Pode ter alguém dentro do galpão. Cuidado. Ou jogado coisa lá dentro também. Sim, pode ter jogado coisa. Calma aí. O carro tá limpo. Que pé? Brasil. Ele tá indo sozinho lá. E ele tá sozinho lá. Ele fica aí dentro. Vê se ele jogou alguma coisa aí dentro. Vai, afasta todo mundo. Afasta. Sobe não, sobe não. Levanta, levanta. Sobe não. Levanta. Trocou a camisa. Caralho, trocou a camisa. A gente tirou o capacete, ô crânio gigante. Entrelaça os dedos. Entrelaça os dedos. Vai, bota a mão atrás da cabeça, louco. Vai. Vai, ô mágico. Ninguém aqui tá calmo, não. A gente tá bem nervoso. O Zio até costuma disparar. Boina bonita, hein, senhor. Boina bonita. A bonita, bonita, né? Tá neo ele. Pode abaixar a mão, senhor? Tô começando, pode ir. Volta a mão pra frente aí, ô mágico. Mágico não, porque ela não ficou outra camisa. Tava com outra camisa, né? E como é que você tirou ela? Gira o capacete. Ela tava rasgada atrás, já puxei. Tá mesmo? Não tô vendo. Não tô vendo, não. Você tá rasgado atrás? Te rasgaram aí? A outra tava rasgada. Ah, a outra tava rasgada, né? Tamo de olho no senhor, viu, da XC Branca. Olha lá, tá liberado lá. Então tá aqui. Lança é branco. Ah, lança é branco. Aquele carro rápido que te atropelou, que eu tô lembrado. E isso, já vai ter suficiente pra entrar aqui nessa mel. Mota com dois milímetros na favela agora, senhor. Luz da preta, moto rosa. E aí, o pessoal vai entrar aqui? Vai querer sair, vai querer sair lá, hein. Ah, tem moto chegando. Vai sair. Vai sair, vai sair um carro cromado aí, senhor. Vamos abordar, senhor. Cuidado, atenção. Bem distante. Oh, oh. Oh, ele vai querer parar não. Vai, 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 vai. Vai parar não, vai parar não. Pode ir. Ele vai atrair os caras. Não, não vai, não vai, não vai, não vai, não. Deixa essa merda embora aí, senhoras. Deixa essa merda embora. A moto também tá indo, a moto também tá saindo. Olha lá, na lojezinha lá, ó. Oh, acho que tá armado, hein, senhor. Aquela loje ali, ó, na direita ali, ó. Na direita do carro, tá vendo, ó. Tá de vermelho lá. Sim, sim. Ó, na sua frente, né, do ele tá, cuidado. Nossa, essa favela aqui é muito osso pra olhar, guys. Eu tenho que entender como é que a gente vai pegar. Ó, tem um cara ali. Lá no campo, lá no campo, um cara lá. É, tem um lá. Ô, Vitor, a gente tá aqui na cozinha do Rio de Janeiro, que é sério? Se ele quiser, se ele quiser, a gente te busca. Tem um ali perto do hélio, tá? Sim. Oi, senhor. Tem um cobertor, acho que não tem como pegar nada aqui, pé aí, pé aí. Ô, central. A dolo primeiro parque, vai dar uma passada no hospital aqui. O comando acabou corrigindo com a KFV. Tá, e a lojizinha, e a lojizinha, e a lojizinha? Tá ali, o cara tá lá em cima ainda, Raidu tá na parte errada aqui. Vai lá, Raidu. Tá na frente lá. Na direita, Raidu, na direita, na direita. Não, só vai pra direita aí, Raidu. Não precisa de baixar nada. Só pra, isso, vai pra rua daí. Vai da rua, isso, isso. É, tá indo bem na favela. Isso, então, mas você só... Olha lá, o cara correndo. Parar. Calma, calma. Somente nós, represália, eles dispararam também mais cedo. Tá lá dentro, dispararam mais cedo. Tá ali dentro, o uracão. Tá embaixo da gente aqui, ó. É, tá embaixo da gente aqui, ó. O cara tinha um cara aqui. Tá, mas tá só chamando atenção. Cuidado que tinha elementos armados. Aí ele saiu do local já. Vamos fazer a entrada nessa favela. Senhores, prioridade aqui, cadê a GTS? Senhores, largam o trabalho aí, vamos entrar nessa favela, senhores. Só estamos terminando de fazer uma... Não, 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 não. A gente vai pegar, eles estão batendo rádio. Isso aí não é santo, não. Isso aí não é santo, não. Não, não, não. Tô tentando ludibriar e ganhar tempo pra esse armar. O problema é eles entrarem nas casas deles aí. Isso tem que ir rápido. Tem três ali já. Quatro, ó. Quatro. Tem quatro no campo ali, senhores. Tão correndo no campo aqui, batendo rádio. Vê se não tá armado. Vê se não tá armado. Não tá, não tá. Esse pessoal já guardou as armas. Cinco, cinco no campo. Na entrada? Não, não, lá em cima no campo. Já tem cinco lá. Aí eles correndo e pulando igual de óleo. Se eles subirem nesse ar, ele toma. Um sumiu, hein. Não, tá ali, tá ali, tá ali. Parece que eu tô jogando bola. Pô, aí você espalhou os caras, seu gado burro do caralho. Espalhou os caras, agora como que vai achar os caras, mano? Tá correndo lá. Porra. O céu já tá embaixo. O que tá caudando? Oi, tio. Lá tá a clonada. Eu não sei se... Os senhores visualizaram alguém aí? Mostra o rosa que sai ali. Oi, tio. O cara da longe já meteu o pé, né? Largou a bugagem. E não foram atrás da moto? Quantos? Quantos na mão aí? Aparentemente, cinco elementos. Então é qualquer um. Vamos lá que é bom que a gente já vai direto no cabelinho. Faz a busca aí, vê que... Vamos lá, decimbalhar a situação aí. O Raidão também. O que vai sair aqui é só no meio. Tem aí? Será que eles olharam esses mecos tudo, Guilherme? Vamos dar uma olhada nessa comunidade aqui. A situação é que o indivíduo... Fazer as características. Ele tá negando tudo. Por estilo? Ele tá negando do cabelo rosa? Por estilo. Ele tá negando... Cadê seu rifle, senhor? Cadê seu fuzil? Eu tava andando com a moto. Cadê seu fuzil? Ah, tá de moto. 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 Pô, a favela não é aqui, tio. Você é louco? O dinheiro parece que ele tá sempre mexendo alguma coisa quando ele fala no rádio. Aí, ó. Ah, favela não é aqui, tio. Vamos ignorar isso aí. Vamos ignorar isso aí. Vamos descer tudo aí, Daniel. Vamos descer todo mundo. Desce aí, todo mundo. Vai. Desce! Desce, não é cachorro pra descer de alguma bancada. Calma aí, então. Calma aí. Deixa eu te ajudar aqui pra te ajudar a descer. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá falando normal. Você tá querendo afrontar a porra. Vai lá pro canto, louco. Vai. Vai logo pro canto. Cadê o cabelo rosa? Ah, tomado. É isso aqui, não é? Chega aqui. Pode resgulgar a porra. Vai pra você ficar quieto, caralho. Vai lá logo pro canto. Tem que colocar aqui tá algemado vocês. Isso que é perigota. Vamos tirar o algema dele aqui, então. Calma aí, então. Tá armado isso aqui? Deixa eu ver o negócio aqui. Me solta, me solta. Me solta. Tá colaborando? Vou pra colabora. O que que é isso? Eu acho que tá com cabelo rosa, não? Tá, deixa eu ver o negócio. Deixa eu ver o negócio. Deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu ver o negócio aqui, calma. Deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Cara, pra mim é rosa, mas tá tranquilo. É pra mim tá rosa aqui. Só tô vendo aqui, ó. Não, tô com sininho no meu cabelo aqui. Tá bom, tá bom. Tira o algema dele e faz ele tirar essa jaquete aí. Igualzinho, né? Igualzinho o carro cabelo. É hora de fazer uma lojinha ali, ó. Muito parecido. O que você quer, irmão? Por que você tá mirando a arma em mim aqui? Tira essa jaqueta aí logo. Mas calma aí, eu tenho... Eu vou ficar pelado aqui. Pô, você tá de brincadeira, né? Não pede pra mim usar isso aqui, não. Vamos lá, isso. Exatamente, tranquilo aí. Tira a jaqueta. Aí, garoto. Boa, caralho. É isso aí, caralho. Vai. Vai botar o algema dessa porra aqui, já tá preso já. Vai botar ali. Fez o que, irmão? Isso aí é muito bonito, viu? Cala a boca, porra. Preso por quê? Cala a boca não. O que é que é o cara que ele copia? Eu não sei. Eu não sei. Cadê o cara do seu porro aí? O que é isso? Cadê o cara do seu porro? Calma, calma. Calma, calma. Cadê o cara do seu porro? Calma, calma. Calma, calma. Não precisa bater não. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Segura, segura, segura. No século XXI, velho. Século XXI? Tá dando aula de história aí? Cheguei atrasado. É, porque esse aqui tá revoltado que um boi azul atirou contra ele. Tem que calma. Mas o que? Aqui dentro? Tem que calma. É, aí eu pedi ele pra reconhecer quem for militar, ele fala que não, que todo mundo é igual. O senhor já tá preso, vai lá pra... Nesse cabelinho. Ó, coisa lá logo. Nesse cabelinho. Pera, você quer tomar mais? Você quer tomar mais? Pera. Vai lá, vai logo lá, que você é palhaço, porra. Tá bom. E aí, senhores, eu sei que ninguém vai cooperar, né, Adacinho, mas eu tenho que fazer essa pergunta aqui. Vocês viram quem desceu daquela bugate ali? Eu sei quem foi. Deixa eu só falar um negócio. Duelo e deu pra ver, viu, quem desceu. Tá, então, vocês não viram, né? Mas tava aqui na porta, mas não viu, né? Esse meu óculos, ele tá meio embaçado, não vejo muita coisa, não. Tá, ajuda ele lá, Adacinho. Ajuda ele a desembaçar o óculos lá. Deixa eu tirar. Tirar aqui, calma. É aqui, ó. O óculos fica nessa posição, ó. Acho que agora você tá vendo melhor aí, ó. Os outros também tão com óculos meio embaçado, é isso? Não chego nem você na minha frente. Tá bom. Quando atira de fuzil e chama, agora segura, tá? Chamou, agora nós tão aqui. A comunidade parece um labirinto. Tá tranquilo, guerreiro. Aproveito pra mapear esse lugar, aparentemente, ela vem muita vez aqui. A gente viu quem saiu do L ali perto do L, começou a correr pra dentro do barraco. Tinha um de vermelho ali em cima, armado, correndo. As bases aqui de cima também tão todas trancadas. Tá vendo coisa, né? A gente tá vendo coisa, não tem problema não. Então ninguém vai falar dessa bugatti aqui, né? Quem que é o da bugatti aqui. Ah, mete o louco não, porra. Porra, cê é louco, caralho. Papo caralho, porra. Quero saber, é o dono da bugatti. O cara chegou aqui, cê não viu? Foi difícil, cê. Não tem um gatinho, né? Não tem um gatinho, né? Não tem um gatinho, né? Não tem uma parada chamada documento chassista de liberação. É de ódio, cê tá querendo ensinar a gente ali, fazer a parada? Ué, cê tá perguntando pra nós saber quem que é o dono? Tá com a boca muito aberta, hein, irmão. Eu tô muito calmo aqui, eu tô até me surpreendendo. Tá tranquilo. Ah, é isso que é você. Qual que é o questionamento dele aí? Ah, ele tá falando aqui, ele tá ensinando a gente como é que checa a placa, essas coisas aí. O cidadão tá querendo ensinar aí. Eu consigo achar, cê quer vir aqui pra eu te mostrar a chá? Vem cá. Cabelo rosa? Tá, tá no comando. Vem cá, vem cá, me ajuda a achar a placa aqui. Volta. Não bate nele não, doutor. Vou bater nele não, já passei desse nível já. Tá bom, vem cá, não é esse que eu quero, né? O lance é branco. Vem cá, vai ser legal, tá? Vai, vai. Abaixa e coloca a cara nessa porra dessa placa aí e me fala o que tá escrito nela. Eu não, tô curtindo o joelho aí que vocês quiseram. Abaixa, vai. Abaixa. Abaixa e olha aí. Olha aí, olha aí. Fala pra nós a placa desse carro aí. Deve ser o apelido de um clonado, conhece? Eu também não conheço não. Apelido de clonado? É, deve ser. Não, eu tô vendo uma placa com vários números e letras de outro... É, placa de outro veículo, né? Provavelmente clonado, porque não bate a característica, né? Chocito também tá raspado, comando. Chocito tá raspado. Eu não vou... Pra que eu preciso falar pro senhor? Que eu te devo agora a satisfação? Então, a gente não sabe o que é o dono do carro. Que bom aí, olha. Fica falando aí. Sangue! Não, como é que uma criança vai ver isso, a polícia fazendo isso, vei? Não tem criança nem olhando não. Tem criança olhando não. Eu vou ter que ficar de costa, vei. Olha só isso. Isso, fica de costa, exatamente. Eu não, não quero nem ver, vei. E tá tendo a educação que ele não teve em casa, pô. Você tá devendo alguma coisa? Só pro banco. Negativo. Exatamente, então pronto. É só responder que a gente pergunta. Não sabe, fala que não sabe, acabou. Com certeza. Vai ficar debochando à toa? Eu vou te responder. Vai ficar debochando à toa? Não é eu, não é eu. É outro lado. Então, exatamente. Eu tô te falando por que ele tá tomando. Tá debochando dele e a gente chegou aqui, você ouviu. Quer ensinar a olhar a placa ali de novo? Como é que eu vou explicar pra família dele? Alguém tá querendo ensinar o militar a usar a olhar a placa? Não precisa explicar não, pô. Você é irmão dele? Não, conheço a família dele, uai. Nós moramos aqui no mesmo parque. Você conhece a família dele, mas os carros que chegam aí você não conhece, não? Ah, eu sou obrigado a conhecer carro agora. Então, eu te fudei, então, pô. É, mas eu sou despachante pra conhecer carro. Tá velhinho aqui, é sinistro, hein, mano. Biquinho todo acurralado. Essa aqui eu nunca tinha visto antes, não, véi. Tá, porra. Aí sim, mano. Descontar em nós, né? É, eu tô devendo alguma coisa. Não, não, mas eu tô devendo alguma coisa. Eu tô devendo alguma coisa? Você fala pra caralho, é isso que é o problema. Você fala muito. Se você estivesse quieto, alguém encostou nos três lá? Alguém encostou? Deu, deu, não. Não, nem os três, mas entrou atirando por ninguém. E aí? Entendeu? Tá morto? Tá morrendo? Tô. Mas vai pro hospital, e aí? Então libera nós aqui que nós não vai pro hospital. Tá, tá bom. O que é que terminar aqui? Falastrão assim, viu? Vocês apreenderam alguma coisa hoje aí? Não, não. A gente já chegou, isso que eu já tinha feito a verificação. Não, tem alguma apriação com vocês na mochila aí? Não, não, não. Não, não. Pior que não. É porque quando a gente entrou na favela aqui, Opa, a missão parece que supositamente achou que o elemento ali tava armado, velho. Só que ele tava com qualquer coisa no bolso, a gente não conseguiu identificar, né? Ah, mas poderia estar e acabou jogando do lado. Fala pra caralho, tá encobrindo o crime. Tá, fala pra porra. Que dali, que dali, não duvi nada, é seu dono do Mitsubishi. É ele que é um dos criminosos. O cabelinho rosa ali não tem jeito. Não tem mais jeito. Não, aquele lá já tá lá dentro lá. O cabelo é um imbecil, entendeu? Aquilo ali é um imbecil. Mas você sabe que não vai poder prender, não. Que é ele? O cabelinho rosa? Por que não? Ué, o Mitsubishi joga ele lá atrás. Ah! Pô, né? Não sei lá, acho que o cabelo rosa tá pra ser preso. O que eu não gostava é daquele de branco, mas não tem nada com ele. Mas ele vai entrar com o processo porque ele... O processo do que? Ele foi preso? Foi preso que ele tava... O que ele tava lá? Aquele processo blablazinho. Você sabe, você vai burocar. Não sei, ó, não tem problema. Não, é o mesmo carro. Mesmo carro, a gente viu. O mesmo cabelo saiu de dentro daquele carro. Não tem como. O cara vai metê-lo. O cara que eles acharam lá deve ser dele, né? Tá bom, vamos lá, cidadão. Vamos checar essa casa sua aí. Vamos checar a casa lá em cima que a gente achou aberto, cheio de arma lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, Copom, vamos checar esse barraco aí. Provavelmente é sua, né? Por isso você tá falando pra caralho, né? Checa lá se tiver no meu nome. Vocês podem falar se não tiver no meu nome. Demorou então, demorou. Se tiver no seu nome é seu, né? É, tudo que tiver. Se tiver no meu nome, tá tudo pra mim. Exatamente. Entrou em contato aqui já com a PS já. Só que se não tiver, se não tiver, tá ligado, né? O que que tá ligado? O que que acontece? Tá ligado o quê? Não é, não é. Vocês não vai ter ali como me julgar. Exatamente, pô. Mas a gente não é televisão pra você ficar ligando e desligando aí, né? É mesmo? Nossa, isso é engraçadão. É, então pega aqui na minha mão aqui, ó. Faço, cara. Dá aí, eu tô tirando o dinheiro aí que eu toco com a sua mão aí, pô. Você toca? Você toca pra mim? É, ele gosta. Ele quer tocar uma pra nós aí. Tá na frente, esquerda. Tá aí na frente, ali. Ele tá achando que ele vai ficar vivo. É, ele é atrás ali, ó. Vamos ver se tá ali. É aqui mesmo. É, dá uma volta. Volta lá. Tá mancando aí, pô? Tá ruim? Não falou não. Fala, filha. Não falou não. Deixa eu ver onde que é o local. Não é, não. Acho que é aqui mesmo. Olha a casa dele. É. Olha a sua casa lá, no lixo lá, vai. Olha aquelas armas que você jogou no lixo. Vai lá pegar. De casa. Olha lá, lá. Tá lá nos lixo lá, as armas lá, ó. Ah, é mesmo. Que capeta, senhor. Toma, vai. Eu sigo, Guilherme. Olha o que já tá? Pode seguir o corredor da sua. Tu próxima quadra aqui. Ah, esse aí já não tá mais aí, não. Ah, tá bom. Acabou de guardar. Pode soltar toda a sua parinha lá. Tá vendo a sua tendo pegar ele aí. Tem que me dar aqui. Deixa eu puxar. Ah, é o comando, pô. Ah, é o comando. Tá forte, é forte. Já que rola? Fala, mas morrer pela boca é o primeiro, viu? Acho que rola aqui, né? Não rola. Aqui é, pode jogar aí. Acho que é melhor. Vai, pode jogar aí, Guilherme. Vai, eu. Brasil. Excelente. Agora ele vai falar com os peixes lá. Deixa ele falar com os peixes. Ele gosta de conversar, né? Esse aí foi o primeiro. Bicho falastrão do caralho. Tá doido? Isso aí que eu falo a dor. Falador demais. Tem condição não, Capitão. Tá bom, deixa eu apagar o segredo. É, timone pela boca, né? É isso. Vamos lá. Boa essa rola. Essa água ali embaixo é bonita, hein? Certeza, certeza. Não, não, não. Vai sujar agora. Guerreiro dos senhores é sinistro, hein? O cara não coopera nem um pouco. O filho da mãe fugiu, velho. Ele invasou os senhores. Como é que é? A gente vai achar ele ainda. Pode ficar tranquilo que a gente vai achar ele ainda. Fugiu? Ah, fugiu. Fugiu? Fugiu, fugiu. Ô, mano. Onde ficou esse filme? O helicóptero? Ah, um monte de beco ali, pô. O cara fugiu bonito. É um monte de meduso. Primeiro, vamos todos evadir do local aí. Brasil, o... O cabelo rosa tá onde? Pode estar liberando o... O cabelo rosa tá na VTR, lá embaixo. Os três, os três aí, pode. Os três ali. Informei pra eles que o amigo dele fugiu ali entre os becos. E o cabelo rosa? Foi o contrário de uma biela, hein? Ficou desmaiando, hein? Vambora. Fica olhando não, fica olhando não, sargento. Vai lá, dá uma limpada lá. Limpa pra nós lá, tá meio sujo lá. Vai lá, vai lá, ajuda ele lá também. Vai lá. Dois é bom. Vai lá mais rápido aí que a gente tem que ir pra rua. Vai ficar olhando aí, porra. É isso aí, tem que ficar limpo, hein? Isso que é bom, velho. Já fiz muito, agora eu faço com o outro. Aí, ó. Agora sim. É bonito. Agora o comando pode entrar aí, tranquilo, né? Tá limpo, né? Positivo, é. Se quiser limpar até o anterior ali, pô. Que isso? Não, tá tranquilo. O anterior já foi limpo ontem. Sabe quem que limpou ontem? Quem? Juliette. Juliette fez uma perguntinha besta aí. Aí teve que limpar todas as viaturas por dentro ontem. Ele limpou tudo, né? Ah, eu acho que sim. Eu nem olhei ali dentro, né? Mas foi dado a ordem, né? Pra ele limpar tudo. Será que o comando ali já sabe que ele se limpou ou não? Ô, comando. O quê? Você sabe se o Juliette limpou os carros ontem tudo? Juliette? Claro que não, duvido. Você é aí. Viu aí o guerreiro limpar nas viaturas? Ele não limpa nada. Tá bom, então. Não tirou nada, né? Hoje, só que eu acrescentei o Hércules pra ele agora. Agora, ao invés de limpar só fora, ele vai limpar por dentro também. Ele vai limpar o Hércules também. Tem que limpar dentro que os bandidos ficam todos sujos aí dentro. Soldado, não. Soldado do Vitor, se não me engano. Ah, Vitor, né? O Juliette. É, isso. Boa, boa. Qual que é o QRA seus aqui, guerreiro? Do guerreiro aqui, do outro aí? Boinha trouxa. Cabo Lucas da Pemerge. Cabo Lucas da Pemerge. Tá, e o senhor, guerreiro? É, não, da Silva. Terceiro, Sargento Marques, né? Marques e Lucas, tá bom, guerreiros. Qual a organização que os senhores eram antes aí? Em Rota. E o outro é da Pemerge, ele falou. Pemerge. Pemerge e Rota, trabalhando junto, hein? Quem diria? Boa, boa. Olha esse aqui. Meu, que o exército faz aí? Todos os senhores... É, a União faz a força. A direita é a minha avó. Faz chefe. Ou faz açúcar, né? Também, União faz açúcar. Fiquei sabendo que faz até loja. Mas vamos lá. Guerreiro, você é P2 hoje, guerreiro. Hoje? Fiquei sabendo que a gente... Vambora. Guys, vamos voltar aqui a patrulha só pra gente terminar, tá ligado? Terminar o videozinho. Vamos ver se a gente pega algum aí e já vou terminar o vídeo. E já entramos na favela, fazendo um monte de coisa aí. Boa, senhores, bom trabalho, hein? Quero ouvir no rádio se enfrentando os outros aí, hein? Modula a rádio não, guerreiro. Pera essa barca na rua aí sem avisar, viu? Pois é, tio. Vamos pegar merda hoje na rua. Então eu vou entrar em trabalho aqui. Pegaram o meu rádio. Pegaram o seu rádio? Pegaram o meu rádio. Então eu já vou voltar aí, então. Agora? Não é, eu deixo lá no... Deixou cair, não? Ah, não. Então tá bom. Vambora, dá-se, velho. Qual é? Pegaram o meu rádio. Nossa, guerreiro. Tá metendo louco, moleque trouxa do caralho. Fez o dar ré nessa desgrama à toa. Parece um palhaço, velho. Parece um idiota. Ô, guerreiro. Para aí, rapidinho. Vão, Lima. Pega esse rádio aqui, guerreiro. Que eu não vou conseguir passar por cima. Pera aí, dá-se. Tranquil, tranquilo. O que é isso? Eu queria derrubar, porra. Mais, que merda, velho. Por que que eu freiei? Trouxa do caralho. Aí não é eu. Ô, touro. Ô, touro. Segura, pio. Segura, pio. Eita, porra. Olha a viatura. Cadê ela? Cuidado que cai na cabeça. Cadê a viatura? Oxi. Foi o Lima, foi o Lima, foi o Lima. Foi o Lima que fez isso aí. Puta, que pariu. Nossa, tô bem aí? Ali, ali, ali. Nossa, você até que é médica agora. Só caiu. Meu amigo. Vou buscar a viatura ali. Tá atrás esse monte aqui. Pera aí. Sim, senhor. Que isso, hein? Caramba. Parecia um disco voador, pô. Tá doido? Caralho, velho. Calma aí, cara. Acho que a gente foi pegar lá a parada, lá, pra gente continuar a patrulha aqui, velho. Todo mecânico mesmo, hein? Nossa, mas dá a ver que tava com os coletes que caem de barriga no chão. Eu caí do lado do general, quase de cabeça ali, velho. Porra. Talvez o carro não tava aguentando quatro pessoas. Foi o furacão que passou, viu, guerreiro? Eu acho que sim, esse local aqui. É, muito comum aqui no Rio de Janeiro. Deserto, então tem sempre essas coisas. Aqui no Rio de Janeiro é normal o furacão, né? Excelente. É, desse tipo é, viu. O normal é arrastão, não furacão. Boa aí, né? Da PPE, da Bairro, da Lutal e do C3. O que é esse cidadão triste falando? Que eu não tô entendendo nada do que ele tá falando. O guerreiro com certeza não é voluntário, velho. Que isso, eu não tô entendendo nada que eles falam nesse rádio. É, mas bate uma tristeza nesses guerreiros, hein? Ah, maldade. O Brasil nunca falou que o bode choro vai aparecer que vai morrer. Olha aí aquele carro lá, hein? O que é eu que é o Brasil? Que é SL, senhor? O seu SL. Aê, ó, Brasil. Porra, vamos ver se ele fala alto, pô. Tem acompanhamento em moto aqui próximo ao quarto da rota? O que é isso falando, hein? Acompanhamento em rota? Acompanhamento lá na rota. Não é não. Olha, acompanhamento lá na rota, lá. Ora. Talvez seja nossa moto. Na rota? Qual é a informação do acompanhamento? É uma moto? Eu peguei lá que é uma moto Acabou de falar Falou acompanhamento Falou porra nenhuma Eu não tô vendo esse GTH não Tá passando no EB ainda Tá na rota Porra, falou na rota e tá ali Vai, 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 vai Você tá metendo louco em Tá mesmo, porra Você falou que era lá, não era aqui Onde? Tá metendo louco Sem querer eu mandei essa Eu esqueci Metendo louco é foda Ué, mas ele vai pela praça, será? Pode ir direto, não, não Esse é o caminho mais rápido Tá, mas o que você acha que ele tá fazendo? Eu acho que ele tá indo No sentido Pode ir direto, pode ir direto Eu acho que ele vai passar lá na rota Vamos no sentido praia A próxima outra direita Tá bom, vai nessa Agora vai direto Vai direto, direto Sim, sim, sim É ela mesmo, ela mesmo Parece eles mesmo, o som dever é fuga Eles tem atrás Não vi, não vi Não vi Ué, mano, eu não vi Eu não vi, eu não vi o cara 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 Eles viraram a direita Vira a direita Qualquer rua a direita Só Primeiro, último visual deles Que isso, calma aí Eu tenho que ver esses caras Calma aí Calma aí Calma não Eu não consegui perder esses caras Sem de vista não Caralho Vou ficar o olho focando só na frente Vou ficar o olho parando de olho pro lado É, não esquenta não Vambora Vocês ficam olhando aí Esquenta não Agora eu te pego, seu capítulo Eu vou tirar o olho de você não Sentindo o remédio? Não Agora eu vou colar neles Deixa eu pegar reto Ele tá fazendo a curva Que ele sabe que dá ruim pra nós Ah, deixa ele continuar Sei que é bom Se ele pegar a direita de novo Ele tá... Virou sentido presídio antigo Tá reto Vai, 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 vai Vai reto, vai Virou direto Virou direto Virou direto É, mas aí que tá Ele pode virar pra mim Tá, tá E aí Lá da esquerda, esquerda Ali Subiu, subiu, subiu Tá no Estrada Edição Atrás da loja Sentida VK Cadê? Sigo reto aí Sigo reto aí Aqui? É Aí mesmo Pô, é Subiu sentido fazenda Aí esquerda, esquerda Sapeca, esquerda Sapeca Tá, os caras estão acompanhando Que isso, mané É, ué, esse clima Eu não vejo esse cara, velho Véi, você não tá enxergando nada Que isso Olha lá na frente, ó O tecido tá mal hoje Virou na... Nos grãos aqui Ele passou atrás da gente? Não 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 Cara, a gente tem a próxima presídio Ah, é que eles já estão nos acousados Mano, eles estão atrás da gente, cara O que é que a gente tá aqui pra cá? tá não, lá no presídio que heiro Lá no presídio sapé, cara Eu acho que no antigo presídio Olha lá Passou lá na frente Pode ir, pode ir, g 원�오 Você não tá enxergando não Tá ligando Como que esse cara tá tão rápido assim Que é uma motinha? Ué, mas passou pô Passou QD, o CACsomething de мехâniaca Ele tinha virado, eu tô te falando. É lá em cima, eu tô falando que eles viraram, pô. Você viu? Você tá me levando pro lugar aí, ó. Não é só eu não. Não, eu falei há muito tempo, eles estão lá atrás. Ele virou lá na estrada de chão. Que isso? Nada disso, vai ficar aqui, ele tem que desviar, a gente pega ele. Ah, mas eu não queria que ele desviou. Aí, ó. Virou, virou. Tá, eu falei pra vocês, pô, que eu vi ela. Eu vi ela virando pra esquerda, vocês falaram pra mim reto, não entendi nada. Agora na reto eu pego aquela. Que isso? Esse cara tinha batido ali. Eu também achei. Vai, ele só vai. Vai em terra. Tá, Guilherme. Pode ter que ter entrado na favela. Que dano. É ruim demais, velho. Tira em mim e vai. Tira em favela, Guilherme. Tá, esse aí. Essa estrada é muito ruim com esse carro. Meu Deus do céu, velho. A gente trouxe pro pior cenário. Isso pode ser emboscada. Vamos com calma. Não, não. Vagamundo não age com inteligência. Ele tá perdendo. Direito, direito. Ele tá perdendo. A gente tem que ir pra esquerda, tá? Nossa. Pode ser emboscada de favela aqui. Vou sem atenção. Não vejo, tá? Vai, vai direto. Tira a esquerda. E agora? Reto, reto, reto. Reto, reto, reto. Chegando perto do centro. Nossa. Não dá, calma. Aqui não é moto. Aqui é carro. Não tenho que fazer, não. Desceu, desceu. A gente sentar muito o pé aqui. Eu vou voar. Não sei. Não sei. Agora pega a direita. Vamos estar. Esquerda. Vamos ficar sambando. Perdemos visual. Vamos central. Tá nos becos. Olha ela aí. Opa. Beco central. Beco central aí. Beco. 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 Aí. Perdeu. 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 Ele falou comédia. Parou não. Vambora. Pega ele. É assim mesmo. O rogabundo ele não tem a voz dele não. Atalhe com o QTH aí, por favor, senhor. Na rede, senhor. Por que você não freia um pouco melhor? Perdeu. 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 Que que é isso, cara? Eles estão com dois em cima? Tá, tá. Perdeu. Virou aqui, né? Virou aqui, virou aqui, virou aqui. Virou, virou. Vai, estacionamento vermelho aí, guerreiros. Ele tá nesse contorno, pode ter ele no Vanilla. Vai, vai, da Silva. Ele deve tá dado essa fuginha aí, da Silva. Lá na frente, guerreiro. Aí, entra aí, entra aí dessa garagem. Ele virou ai, isso. Cara, ele desceu esse cara ai viu. Isso, vai ai, vai ai direto. Cara, parece que eu tinha ouvido ele descer alguma coisa. Olha lá, ele não garante. Aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo. Aí dentro, nesse estacionamento. Voltou por cima, tá por cima. Tá direto. Fecha ai. Aí ele riu. Sumiu. Voou? Que isso? Bateu na viatura? Para, para, para. Perdeu. Cadê ele? Outro correndo, outro correndo. Outro correndo, outro correndo. Correu, correu, correu. Correu, 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 correu. Correu para onde? Vai, vira esquerda e pega, vira esquerda e pega. Aqui ó, tá aqui. Vai, vai, vai. Pega, pega ele, pega ele, pega ele. Cadê ele? Cadê ele? Pegou, pegou, pegou. Boa, boa, boa. A moto está em nome de Brenna aqui. Ah, caramba. Cadê? Os caras estão machucados aí? Olha o gêmeo. Tá machucado ele? Olha o gêmeo. Tá machucado ele? Alguém, tira essa arma. Tá apontado para mim, ó. Tão apontando uma arma para mim, ó. Ih, rapaz. Tira essa arma daí, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Depois eu tiro lá. Não sei o que que é isso, não. O que? Leva ele aí, leva ele aí. Tem vaga aí? Tem, tem. Deixa eu botar ali, ó. Caraca, que porra de fuzil é esse na minha escala, velho? Cara. Ô, central. Cara, o cara jogou o carro em cima do meu carro, jogou a bota em cima do meu carro, velho. Foram esses que assaltaram? Foram esses que assaltou? Busco PSG aqui? Brasil, última passada. Ainda faltava uma tag, né? Sim, a tag é vermelha. Tá aqui. Tá aqui perto de mim. Tá bem, cidadão? É, falta esse mil então, XR. Tá bem, cidadão? É mudo esse aí. Ah, não gosto de mudo, não. Tá falando até agora, caralho. Quem não vai falar agora? Tô falando, velho. Ah, tá. Agora ele tá falando. Tá bem aí, da Silva? Tá, velho. Tô bem, não, aqui. Tinha um fuzil, eu acho que eu peguei dentro do carro ali quando eu saí correndo. Tava apontado. O corredor tá com o COBO aí. Correto. Tá com revólver. Os dois. Pote legal. Fuga. Máscara. Faz o serviço completo aí. Bora, senhor. Ah, esse aqui tá sem arma. Fuga, pote legal de arma, tá? Achei que ia ficar livre. Cadê? Vai uma viatura ali. Qual que tá vazia aí? Tá vazia? Tá vazia aí, tá vazia? Essa daqui tá cheia. Tá cheia? Espera aí. Ele jogou uma moto em cima do meu carro, pô. Eu fui virar pra esquerda pra fazer a curva e ele jogou em cima de mim. Quase tédio esses caras, pô. Onde é que ele bateu pro meu osso? Ele bateu na frente do meu carro, tô falando. Eu fui virar e ele bateu, pô. E você acha que eu vou ficar fechando os outros pra todos? O cara tá certinho, pô. Dando fuga. Nossa, essa viatura tá puxando aqui. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Tomara que esses caras percam a perna, sabe? Tchau, tchau. É isso aí. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti